Salve, salve galera, muito bom dia Bom, dormi um pouco mais hoje, velho do céu Tava precisando, voltando de viagem assim, fico muito cansado Dormir na nossa cama é bem diferente, né cara, você dorme muito melhor Consegui dormir bem, dormi oito horas seguidas aí Primeira vez em dias que eu durmo oito horas Vamos ver quanto que tá meu peso, né, hoje, quanto que eu já acordei Dia 119, bom, vamos ver quanto que tá meu peso, né 115 quilos, já baixou Já baixou aí 4 quilinhos, né Então vamos lá Hoje eu baixo mais 2, amanhã mais 2 Tentar aí, né, sexta, sábado e domingo e segunda 4 dias, eu perdi pelo menos 1,5 quilo cada um desses dias Aí vai ficar legal Tira esse rebote aí Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal E vamos pro vlog Salve galera Tá aqui a primeira refeição do dia, nossa, tô tremendo, velho Nem segurar a câmera, mano Caraca, mano Nem segurar o celular, velho Tô tremendo pra caramba 50 de aveia 40 de whey 4 claras 70 de abacaxi Voltamos para a sofrência Outro fchauzinho ali de fundo, vocês viram? Né, olhando pra ele, eu como olhando pra ele Porque É o símbolo do meu trabalho É o símbolo de É a coroa do meu De todo esse trabalho De ter uma nova batalha se aproximando Então Eu como olhando pra ele Olhando pro meu objetivo Eu falo Mano, eu preciso Fazer mais Eu preciso fazer mais Eu consigo dar mais de mim Então eu vou fazer essa refeição E daqui a pouco eu vou pro primeiro treino Na verdade eu acabei de voltar Da overal Fiz escada Fiz elíptico 30 minutos De cardio Fiz 300 passadas Deu um estímulo dorsal Na low back No trapézio Na lombar E fiz Vácuo e prancha E agora eu vou fazer o treino de posterior glúteo Talvez eu treine com zanca E daí mais a noite eu faço quadríceps E se eu tiver energia Eu vou fazer mais um cardio Que eu vou entrar mais seco nessa competição Do que entrei nesse de Campinas Pode ter certeza Bora comer Ele está ali Reparando pra mim a segunda refeição Tilápia 100 graminhas de arroz apenas E 100 de aspargos E vou jogar 2 gramas de sal nessa Que vai ser pré-treino Comei e vambora treinar Salve galera Está aí ó Refeição Terceiro do dia 100 de aspargos 100 de aspargos 200 de tilápia E uma graminha de sal Eu vou jogar só uma grama Nessa daqui Eu tenho mais duas A próxima vai ser só 200 de carne Sem de aspargo E a última vai ser 200 de salmão Sem de aspargo Então tem mais carbo Tem que dar uma depretada Pra tirar o resto desse rebote Pra A próxima competição Vai entrar muito seco A ideia é essa Entrar mais condicionado Do que no No Campinas Agora Tive o feedback Dos árbitros Com relação ao meu glúteo E eu carbei um pouco demais Também Conversar isso com o Pacho Passou um pouquinho do ponto Segurou uma aguinha ali No glúteo no final Uma água nas costas E a água Que sobra sempre É nos lugares Onde você não tem Tanta densidade Contra os outros lugares Então ali Sobrou um pouquinho Então Esse feedback Essas coisas Tem gente que dá Treinador E é assim mesmo Eu já tô quebrado Mano, tô bem cansado Mas vamos pra cima Tem uma novidade em breve Pra vocês Vou fazer essa refeição Fiz um treino de perna Sinistro com o Zanca Eu ia fazer dois treinos hoje Mas resolvi fazer um só Porque eu vou fazer Três cardios Já fiz um cardio de jejum Fiz Trinta minutos de escada Após treino Ainda depois do treino de perna E agora A noite eu vou fazer Mais pelo menos uns Trinta, quarenta Ali na minha bikezinha De blusa Tudo pra suar Aqui tá tendo racionamento De água Mas eu acho que volta hoje Então talvez eu consiga Fazer uma banheira de imersão Ali Eu vou mostrando pra vocês E vou me pesar de noite Pra ver que eu consegui Do que eu vou estar indo dormir Ontem eu fui dormir com 117 E meio Se eu não me engano Não lembro Não sei se vocês estão assistindo O vlog aí Vocês vão lembrar Mas acordei com 115 Entre 14 e 15 115 Então Creio que Hoje eu vou dormir Perto dos 115 115 já 116 E pouquinho 116 No máximo Que eu vou dormir E eu espero acordar amanhã Com no mínimo No mínimo 113 E meio 114 No mínimo Tá aí tirando Um quilo Um quilo e meio Por dia Aí até Semana que vem Aí Onde eu atualizo o passo Vamos que vamos Bora comer Tá aí galera Penúltima 200 de Carne vermelha Um pouquinho de salada 100 de aspargos Uma graminha só de sal Vou deixar as duas Últimas gramas Pra de noite Um pouquinho de chá zero Ainda vou tomar Depois eu corto Também E essa refeição É pré-terceiro Cárdio Vou fazer essa refeição E vou cair na bike Ali Pelo menos 40 minutos Só bora Salve galera Finalizando aqui O terceiro Cárdio do dia Aqui fica uma bosta Luz Mas Vamos lá Deixa eu resumir Pra vocês um pouco O dia De hoje É Acordei Hoje Com 115 quilos É Fui dormir Com 117 500 Ontem Né Hoje eu espero dormir Pelo menos Com 116 500 Um quilo a menos Pelo menos Do que eu fui dormir ontem Se eu for reduzindo Um quilo Um quilo e meio Dois quilos por dia Tá no padrão Até me manter ali Com 106 Que é mais ou menos O peso que eu estava Sem a retenção toda Ali Entre 106 E 104 quilos Pra poder finalizar Então é esse O peso que eu preciso Atingir Hoje eu fiz um Cárdio de jejum De 40 50 minutos Fiz 300 passadas O Cárdio foi Escada Depois Elíptico Eu ia dividir Entre elíptico e escada Escada de 2 em 2 Pra trabalhar glúteo Fiz um treino só Eu ia fazer dois treinos De perna Porém fiz um Mais longo Fiz quadríceps E posterior Treinei com o Zanka Então a gente Ponto muita intensidade Ficou 2 horas e meia Quase 3 horas Treinando Terminamos Fomos pra escada Mais 10 de escada De 2 em 2 E depois Mais 20 minutos De elíptico Vou fazer aqui Mais 45 De bike Carbo Somente na primeira 50 gramas de aveia E na refeição Pré treino 100 gramas de arroz Amanhã vou manter Provavelmente da mesma forma Eu acordava Meu peso Viu como vai estar o físico E eu vou mostrando pra vocês Não vou fazer a banheira de imersão hoje Porque não tem água Amanhã eu vou fazer Eu vou filmando pra vocês Deixa eu terminar aqui o cardio E a gente vai Trocando ideia Mostra a última refeição pra vocês Qual vai ser E o peso que eu vou estar indo dormir Só bora Tamo junto Então tá aí rapaziada A última 2 gramas de sal Um pouquinho de chazinho verde ainda 200 de salmão Um pouco de salada De alface E 100 de aspargo Olha como minha aliança ainda tá apertada Mano Ainda tô cheio de retenção Mas nós vamos tirando Tá devagarinho E tá saindo Na mesma Não é na mesma velocidade Que você retém Que você tira a retenção É Foram 4 dias aí Que Né Eu Eu Meio que fiquei Né solto Mais que eu comi mais Que eu puxei Que eu retive Então Não vai ser Não vão ser em 4 dias Né Que eu vou conseguir tirar Tem pelo menos uns 6 7 dias aí Pra sair toda aquela retenção Então vocês vão ver No processo tudo aí Bora comer Salve salve galera Bom Estou aqui Preparando pra dormir Vou entrar e acordar bem cedo Um monte de correria pra fazer Três cardios Um treino E Vamos ver com quantos quilos Eu tô indo dormir hoje Muito Bom 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 300 Eu fui dormir com 117 E 500 Ontem Então Já tô dormindo 2 quilos Mais leve hoje Do que eu fui dormir ontem E Tô dormindo praticamente Com o peso que eu acordei Acordei com 115 Tô dormindo com 115 E 300 Espero amanhã Acordar pelo menos Com 113 Vou ficar bem feliz Aí assim A gente continua Falando desse processo Pra tirar essa retenção Aí Na terça-feira Quem sabe Quando eu for atualizar Eu já não esteja ali Com 108 107 quilos Que vai ser meu objetivo Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Busca os dentes aqui Vou tomar um chazinho Pra dormir Chá de camomila E vá acompanhando Porque tem uma novidade Vindo por aí Tá Vai ser muito legal Deus abençoe Tamo junto